Olá, meu nome é Alice Salas, eu sou orientando da professora Cintia Chouantes e o meu plano de trabalho é intitulado Estudo Comparativo de O Conto da Aia e Ponciá Vicencio, Quando o Real Ultrapassa a Ficção. O objetivo desse projeto é aprofundar as discussões em torno dos conceitos de identidade de gênero e de classe presentes nas obras O Conto da Aia e Ponciá Vicencio, através de dados, estatísticas e análises das obras que, apesar de serem ficções, são ultrapassadas pela realidade, abordando questões que compõem a estrutura da sociedade na qual vivemos comprovando, dessa forma, que a narrativa de ambas as obras representa uma manifestação social extremamente atual. A literatura como manifestação social é um fenômeno sociocultural que, através da escrita, seja tentando-se a fatos reais ou a partir de fabulações, contribui para o pensamento social, exercendo um significativo impacto e influência no desenvolvimento humano. Partindo desse pressuposto, a literatura, ainda que de forma ficcional, pode ser utilizada como forma de manifestação, visto que, baseando-se na história, pode retratar a sociedade em que vivemos, seus problemas e também seus progressos, possibilitando reflexões sobre a realidade e, por muitas vezes, com o intuito de conscientização. Por meio de suas textualidades, as obras, aqui expostas, são capazes de incitar a compreensão de questões, ideologias e pensamentos que compõem a sociedade. O Conto da Aia é um dos grandes destaques da trajetória da escritora Margaret Atwood. Apesar da história ser uma distopia, possui diversas semelhanças com a realidade e aborda questões como retrocessos, repressão e democracias frágeis, levantando reflexões em um contexto global de crescente conservadorismo, além de fazer o leitor refletir sobre o papel do gênero na sociedade atual. Ponciá Vicencio, de Conceição Evaristo, uma das principais escritores da literatura brasileira, aborda importantes questões raciais e de classe, com o objetivo de expor as desigualdades sofridas pela população afro-brasileira, narrando a trajetória da protagonista desde a infância à idade adulta e discutindo a questão de sua identidade e do seu papel na sociedade, centrado no legado de seus antepassados. Graças à sua atualidade e inserção na realidade étnico-racial brasileira, aborda a situação da população afro-brasileira por meio dessa revivência, conceito criado pela autora que se baseia na escrita a partir da vivência coletiva, e não apenas de experiências pessoais. A linha tênue existente entre realidade, ficção e textos literários costuma ser muito difícil de detectar, dado que algumas obras de ficção apresentam situações e tênue de presença comum no cotidiano, como é o caso de Ponciá Vicencio e O Conto da Área. Ambas obras possuem a capacidade de apresentar fragmentos da realidade em suas narrativas ficcionais, sem obrigação de se ater ao evento de forma objetiva. Sendo assim, são utilizadas vivências, questões sociais, fatos históricos e outros materiais da realidade para embasar o conteúdo das obras literárias através da velha semelhança. A metodologia fundamentou-se especialmente na leitura aprofundada das obras O Conto da Área e Ponciá Vicencio, de textos literários e de artigos, que após estudados, auxiliaram na compreensão das questões inicialmente levantadas. Outras obras de Margaret Atwood e de Conceição Evaristo foram utilizadas para fundamentar os estudos teóricos, além de bibliografias específicas e autores como Simone Bevoar, Angela Davis, Virginia Woolf e Ursula Legu, que abordam os mesmos temas. A partir da revisão bibliográfica pesquisada em obras disponíveis no acervo da Biblioteca Central e do grupo de estudos de literatura brasileira contemporânea, foram comparados pressupostos gerais e a análise e crítica das obras específicas já referidas. Os resultados alcançados foram de que as obras de ficção, como parte do discurso, são criadoras de realidade e não simplesmente reprodutores. Ao suscitar reflexão sobre os eventos vividos em sociedade, elas engendram reações que podem levar a modificações nos homens do grupo social em que circulam. Muito obrigada.